Presidenta Dilma anuncia 420 milhões de reais para desafogar o trânsito em Manaus e melhorar o transporte público na região. E cerca de 21 mil pessoas que vivem na capital do Amazonas recebem mais de 5 mil moradias. É o maior empreendimento já entregue pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você vai ver também, ainda em Manaus, Presidenta Dilma visita obras do estádio Arena Amazônia. E mais, horário de verão termina a zero hora deste domingo. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Guias turísticos terão cursos de capacitação para receber melhor os visitantes. No quadro Participe desta semana, a opinião do brasileiro sobre qualidade e segurança começa na produção e consumo de peixe. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, durante o período, foi gerada uma redução da demanda no horário de pico de cerca de 2.500 megawatts nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Uma economia de R$ 405 milhões entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Para saber sobre a redução em cada estado, basta acessar o site da ONS. Toda sexta-feira, aqui no NBR Notícias, a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. É o quadro Participe. E uma consulta pública está aberta para receber sugestões sobre a qualidade e a segurança na produção e consumo de peixe. A ideia é estabelecer regras sanitárias para certificar o setor. 50 quilômetros de asfalto e outros 10 de terra abatida. Essa foi a distância percorrida para chegar até o município de Cidade Ocidental, em Goiás, onde fica esta fazenda criadora de peixes reprodutores. Só neste reservatório são cerca de mil peixes de várias espécies. Os ovos produzidos nesse tanque vão para um laboratório, onde os peixes nascem e passam a primeira fase da vida. Depois, eles são vendidos para os produtores, que vão engordar e preparar esses peixes para o consumo. Todo esse processo leva entre seis meses até um ano e meio, dependendo da espécie do peixe. Nos últimos dois anos, já foram reproduzidos cerca de dois milhões de alevinos, como são chamados os filhotes de peixe. Um processo que exige cuidados. Regras têm que ser seguidas, por exemplo, como sanidade do animal, por exemplo, lotação. A gente é um ser vivo, a gente tem que respeitar ele nos limites dele. Tem gente que quer fazer experiência de colocar muito peixe em pouco espaço, não preocupa com a sanidade do animal para não estar repassando um produto infectado com algum tipo de bactéria, alguma coisa. E para garantir que a produção em reservatório de peixes para consumo siga normas de qualidade, o governo abriu uma consulta pública para ouvir da população e também dos produtores a melhor forma de preparar essas regras. Essa consulta pública visa entender a necessidade da população do ponto de vista higiênico-sanitário, para que não só o produtor quanto o consumidor sejam atendidos nessa política. O governo brasileiro também quer garantir maior competitividade para esse tipo de pescado no mercado internacional. Para que se algum país exporte para a União Europeia, as condições de produção de qualquer produto de origem animal têm que estar em conformidade com o que a União Europeia exige. Se assim não for, a União Europeia não permite a entrada daquele produto. Depois que a norma entrar em vigor, será feito um selo de qualidade para os produtores que seguirem as regras. Uma maneira de valorizar o produto e também de dar mais garantias ao consumidor. Identificar o produtor correto, né? E também até para incentivar quem não está correto nas normas ambientais, nas normas de legislação, de sanidade, para poder se adequar ao sistema, né? Quem quiser participar da consulta pública tem até o dia 18 de março para enviar sugestões pelo site da Associação Brasileira de Normas e Regras. Homens da Força Nacional de Segurança Pública vão ficar mais 180 dias no estado do Pará para assegurar a continuidade das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. A prorrogação da permanência das tropas no local foi a pedido do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. E auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram dois trabalhadores e um jovem de 17 anos em situação semelhante à escravidão em São Félix do Xingu, no estado do Pará. A operação, que foi entre os dias 28 de janeiro e 9 de fevereiro, os trabalhadores prestavam serviços de derrubada de madeira e construção de cerca. O estado do Pará é líder nas investigações de denúncias de trabalho escravo no Brasil. Aproveitar os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, para consolidar o país como grande destino turístico mundial. Meta do Plano Nacional de Turismo e um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais, às 8 da noite, aqui na TV NBR. O entrevistado de hoje é o ministro do Turismo, Gastão Vieira. É trazer o Brasil da sexta economia de turismo, que é hoje, para a terceira economia de turismo do mundo até 2022. Esse é um enorme desafio, que nós temos de acreditar, que além das nossas potencialidades, de um povo alegre, da diversidade cultural, de que o Brasil dispõe no seu território de destinos turísticos, no mesmo território que outro país não dispõe, nós estamos apostando que o turismo brasileiro vai crescer, e vai crescer muito nos próximos anos. Incentivo à leitura, à escrita, à educação. As inscrições para o concurso internacional de redação de cartas, promovido pelos Correios, já estão abertas. Esse ano, o tema é a relação das pessoas com a música. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O concurso internacional de redação de cartas é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal, que reúne os operadores postais de quase 200 países. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Alexandre Cazé, que é chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. Qual é o objetivo deste concurso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O objetivo é incentivar nos jovens a habilidade da composição de redações e também incentivar a comunicação escrita entre esses jovens. Isso acaba permitindo também que esses jovens conheçam outros jovens que participam do concurso, quer dizer, há uma integração entre os participantes? Com certeza. Como esse evento, esse concurso é internacional, na etapa internacional, onde são selecionadas a melhor redação de cartas do mundo, existe essa interação entre os jovens de vários países. Quem é que pode participar do concurso? São alunos das escolas públicas e privadas até 15 anos de idade. Essas escolas já foram contactadas, já receberam o material informativo e promocional desse concurso e podem já promover esses concursos internamente entre os alunos. Para participar do concurso, o aluno primeiro participa dessa seleção na escola, é isso? Exatamente. O concurso é feito em três etapas. A etapa escolar, dentro da própria escola, que é escolhida na escola, duas redações, as melhores redações, que vão participar, a partir daí, da etapa regional, dentro dos estados. Todas as escolas enviam essas duas correspondências e os representantes dos correios nessas regionais fazem a seleção das três cartas melhores de cada estado, para fazerem parte da etapa nacional. E a partir dessa etapa nacional, então, você seleciona também uma carta para a etapa internacional? Exatamente. A partir do momento em que todos os estados enviarem as suas correspondências, as suas cartas participantes do concurso, vai acontecer a etapa nacional, onde nós vamos escolher a melhor carta do Brasil. E essas cartas que são escolhidas nas escolas, nos estados, enfim, a carta nacional, esses alunos, eles são premiados? São premiados. Como todo concurso, existe um prêmio, né? São premiados os alunos da escola e também a escola recebe também um prêmio por ter participado. E a etapa regional também acontece o prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado e a etapa nacional, onde é escolhida a carta vencedora do Brasil, recebe também um prêmio. Como foi a participação do Brasil nas etapas anteriores do concurso, nas etapas internacionais do concurso? Esse concurso acontece desde 1972. Nós somos o segundo país melhor colocado. O primeiro é a China, né? Mas nós conseguimos, nesse tempo todo, três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Totalizando essas cinco medalhas, essas seis medalhas que fazem o Brasil o segundo melhor colocado no mundo. Também agradeço, então, a participação de Alexandre Cazé, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. E o concurso, ele tem inscrições abertas que vão até o dia 17 de março. E os interessados que queiram consultar o regulamento completo, podem consultar o site www.correios.com.br Novos critérios para guias de turismo devem refletir na qualidade do serviço prestado e também incentivar a formalização. Este ônibus faz, três vezes ao dia, um tour pelos principais pontos turísticos de Brasília. A italiana Jaqueline, que está pela terceira vez no Brasil, é uma das turistas que aproveitou o passeio para conhecer melhor a capital federal. Eu gosto muito, tem muita boa recepção turística. Marlene é guia de turismo há 18 anos e é responsável pela recepção dos turistas que utilizam o ônibus. Um guia de turismo, ele precisa, com certeza, saber tudo sobre a sua cidade, para que possa atender bem o turista. Porque as informações, elas têm que ser passadas para o turista de maneira correta. Para atuar como guia, é preciso ser cadastrado pelo Ministério do Turismo e passar por curso técnico de formação profissional, com carga horária mínima de 800 horas. Segundo o Ministério do Turismo, a maior exigência para a atuação dos guias deve refletir na qualidade do serviço prestado e também incentivar a formalização de quem já atua no setor. Buscando, também dessa forma, trazer os 8 mil guias informais que nós temos no Brasil, para que eles venham, façam a capacitação. O turismo, ele precisa se qualificar, principalmente no serviço. Os guias serão cadastrados em quatro categorias, regional, discursão nacional, excursão internacional e especializado em atrativo turístico. A nova portaria também muda a validade da licença, que aumenta de dois para cinco anos. Para este guia, as novas regras vão beneficiar todo o setor. Com o acompanhamento do guia de turismo, ele vai ter a informação correta acerca de cada local que ele está visitando. Hoje, em Manaus, no Amazonas, a presidenta Dilma Rousseff anunciou cerca de 420 milhões de reais para obras de mobilidade urbana no estado e inaugurou o maior empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. São mais de 5.300 casas que vão beneficiar 21 mil pessoas. As moradias fazem parte da segunda etapa do Residencial Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina, zona norte da capital do Amazonas. São casas e apartamentos de quatro andares. Algumas unidades são adaptadas para idosos e deficientes. O Residencial é o maior do Brasil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O bairro é todo arborizado, tem ruas asfaltadas, tratamento de esgoto, rede de energia elétrica e água encanada. E em breve vai ter escola, creche e hospital. A presidenta Dilma Rousseff conheceu de perto uma das casas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o empreendimento, destinado a famílias com renda de até 1.600 reais por mês, recebeu investimentos de 313 milhões de reais, recursos do governo federal e do governo do estado. Cada unidade habitacional tem dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Para as famílias beneficiadas, a casa própria significa o início de uma nova vida. Alessandra não vê a hora de se mudar. Foram 10 anos morando na casa da sogra e pagando aluguel. Agora, a dona de casa vai ter um cantinho só para ela e a família. E a um custo bem acessível, 39 reais por mês. Graças a Deus apareceu essa oportunidade, né? Para a gente agora conseguir ficar quieto com o filho da gente, poder respirar, né? Porque pagar aluguel não é fácil. O dinheiro vai todo para o aluguel e as crianças é que passam a necessidade. É outra qualidade de vida. Agora o dinheiro sobra para aumentar mais ainda na economia da casa. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou como funciona o programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que a meta do governo federal é que cada vez mais famílias tenham acesso à casa própria. A pessoa vai pagar, em média, com Minha Casa Minha Vida, 50 reais por mês. É isso que ela vai pagar para ter uma casa. E por que o governo federal paga a diferença? Porque é obrigação do governo federal. Esse dinheiro é dinheiro do povo brasileiro. E o dinheiro do povo brasileiro tem de voltar para onde? Para o povo brasileiro. É essa a regra do Minha Casa Minha Vida. Nós iremos continuar passo a passo com esse programa. Para vocês terem uma ideia, nós começamos com um milhão. Um milhão. Lá em 2009. Quando chegou em 2011, nós aumentamos para 2 milhões e 750. Então, progressivamente, a coisa vai aumentando, vai melhorando. E todo mundo vai poder ter sua casa própria. Também foram anunciados investimentos em mobilidade urbana. 420 milhões de reais vão ser destinados para a construção de corredores exclusivos para ônibus. O anúncio de investimentos de 420 milhões de reais para que nós possamos reforçar transporte e transporte de qualidade para o povo de Manaus. E em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff também visitou as obras do estádio Arena da Amazônia, que vai receber 4 jogos da Copa do Mundo. A arena já está com 97% das obras concluídas e foi inspirada em um cesto de palha indígena, carregado de frutas típicas do Brasil. A fachada do estádio é composta de estruturas metálicas no formato da letra X. Os assentos, em variados tons, de amarelo, laranja e vermelho, remetem à tradição e à natureza do Brasil. No total, já são 3 anos e 7 meses de obras. Ao inaugurar o estádio, a presidenta Dilma Rousseff deu um pontapé inicial na bola, conversou com operários e disse que, seguramente, a Arena da Amazônia é uma das mais bonitas do país. E nós vamos agora ao vivo, direto a Manaus, falar com a repórter Carla Wattier, que tem mais informações. Boa noite, Carla. Boa noite, Renata. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff aqui em Manaus foi a inauguração de um barco escola. A gente sabe que em muitas cidades aqui do Amazonas, a única forma de ligação aí são os rios, por isso a importância desse barco escola. Vamos acompanhar agora a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff. ...capacitar pessoas em todos os seus rincões, tem de formar professores universitários, cientista, pesquisador, mas tem de capacitar brasileiros e brasileiras em todos os rincões desse país. Esse barco é para capacitar em várias áreas, na área de tecnologia da informação, na área de manutenção, de que? De ar-condicionado, de motores, de... como é que chama? Rabetas? Rabetas, eu quero falar da rabetinha, rabetinha, dos motores de popa. E também, é uma coisa que eu acho fundamental, em muitos lugares aqui na Amazônia e no estado do Amazonas, nós vamos precisar de energia limpa. Uma das energias mais limpas é a solar fotovoltaica. Ela tem um grande problema na manutenção. É muito caro você manter uma... você ter uma manutenção espalhada pelo interior aqui da Amazônia. É muito caro. Deu qualquer problema. Nos painéis solar fotovoltaicos, ele para. E se for esperar o técnico, e o técnico chegar, muitas vezes, já sucateou o equipamento. Então, manter também, aqui no Amazonas, equipamento solar fotovoltaicos, é a diferença entre ficar no escuro ou ficar no claro. E ao ficar no claro, ficar com baixo custo e de forma completamente amigável com o meio ambiente. Então, esse barco é um passo. É um passo decisivo. Ele aponta para o futuro do país. O futuro do país está aqui. Na formação de pessoas e na educação de pessoas. Serve de modo para esse país? Serve. E mostra o seguinte, aqui na Amazônia tem várias dificuldades. Porque uma coisa é eu formar num centro de cidade. Outra coisa é eu formar numa cidade média. Agora, uma coisa muito diferente é a gente ir atrás do aluno. Nós vamos atrás do aluno com esse barco. Ele vai parando nos principais portos, portinhos, sedinhos de município, tudo pequenininho. E vai formando as pessoas, chamando as pessoas, formando as pessoas, trazendo as pessoas para a educação. É comovente para mim. E me mostraram outro dia, outro dia foi ontem, me mostraram o que é uma Samaúma. Uma Samaúma é uma árvore das mais altas aqui da Amazônia. Ela é uma árvore belíssima porque ela luta, eu acho, para chegar no sol, para receber quanto mais sol, melhor. Aqui nós estamos lutando também para receber quanto mais conhecimento, melhor. O nome é perfeito, Samaúma 2. E a presidente já autorizou a construção do terceiro barco, hein? Já está autorizado e autorizou o presidente 1. Já autorizou o terceiro barco, Samaúma. Um beijo, professor. O repórter Leonardo Meira foi conhecer de perto como é que funciona todo o trabalho no Barco Escolha. E a gente vai acompanhar agora a reportagem feita por ele. Foram três anos de planejamento, adaptação e construção. Um investimento de 14 milhões de reais por meio da Confederação Nacional da Indústria CNI. O Samaúma 2 tem capacidade de oferecer até 34 cursos de graça nas áreas de iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional, de acordo com as necessidades de cada município. A expectativa é atender 600 pessoas em cada cidade por onde o barco escola passar. Com essa nova embarcação, o número de trabalhadores qualificados por ano vai mais que dobrar, chegando a 5.500 pessoas. E tudo isso aliado à preservação do meio ambiente. Em torno de 30% da energia do barco vai ser ofertada por energia solar. O que me permite e me dá uma economia ambientalmente. Eu evito de colocar na atmosfera 90 toneladas de CO2 por ano. Tem o aquecimento solar também. Além, o sol vai me dar energia elétrica e também aquecimento solar. E no laboratório de alimentos, quem vai comandar as aulas de panificação no Samaúma 2 é o professor Francis Jander. A ideia é colaborar com o aperfeiçoamento de quem mora no interior. Isso pra gente é uma satisfação muito grande, porque nós estamos levando uma qualificação para essas pessoas que realmente estão precisando entrar no mercado de trabalho. E é onde realmente, por exemplo, aqui no Amazonas. É tudo interligado por Rio. Então, por isso que a gente leva esse conhecimento nesse barco escola. O barco foi inaugurado hoje à tarde em cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo, durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, Ela destacou a importância de investir em iniciativas que levem qualificação a todas as regiões do país. A educação, para o meu governo, é uma das coisas prioritárias. Nós sabemos que as indústrias, a agricultura, os serviços, querem trabalhadores capacitados. Por isso, fizemos uma parceria com o pessoal da indústria, por exemplo, com a CNI. E a CNI, junto conosco, ela oferece cursos técnicos. O Samaúma, que é aquela árvore que me mostraram, aquela imensa árvore, vai fazer também uma árvore imensa do conhecimento dos trabalhadores aqui dessa cidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.